Como a gente sempre fala, né? Chega nesse período o Lagoa Esporte Clube, a parte das atividades esportivas entram em férias, né? Mas o administrativo, esse não pode parar nunca, né? Esse sempre em ação. Sempre em ação, sempre em ação, né? Porque a gente tem que se organizar, porque a gente sabe aí do... Sempre tem o ano seguinte, né? E cada ano aí que vem passando, sim, a gente tá num crescimento, né? A entidade vem crescendo aí na região, né? E a gente quer fazer aí um bonito aí, desempenhar um bom papel, como a gente vem fazendo aí em anos anteriores. E esse ano aqui não vai ser diferente, né? E o projeto está sendo ampliado para este ano. Sim, é um projeto ampliado aí, né? Temos aí... Esse ano até vamos com três categorias aí das bases no campeonato estadual. Também vamos envolver aí... Vai entrar a parte do campo, já tem o vôlei, já que já começou o ano passado, né? E eu acho que é por aí o caminho, né, Edmar? É... Lagoa aí é rica aí nessa parte esportiva, tem bastantes esportistas aí e temos que aproveitar aí essa... Sagorizada, esses jovens aí que estão na nossa cidade. E eu imagino a expectativa, a ansiedade da garotada para a retomada das atividades. Não, exatamente. A gente sai na rua, não só a garotada, como os pais também, né? Exato. A gente sai na rua, encontra com um e com o outro, né? Quando é começa, qual é a data que começa, né? A gente está vendo aí até a gente... Vamos entrar em contato aí com o pessoal da secretaria. A gente mandou um cronograma de horários, né? Pedindo já a liberação a partir do dia 19, terça-feira, né? Vamos ver se está tudo ok e a gente já divulga para vocês aí para dar início na temporada aí com a agorizada. Porque dia 19 começam todas as atividades, todas as categorias do Lago Esporte Clube. Isso, isso. Desde os pequenos aí até o adulto. Isso a gente... Uma reunião, né? A gente combinou aí para o dia 19, né? Vamos torcer aqui que dê tudo certo para a gente fazer esse começo aí. Isso. A respeito do peneirão programado para este final de semana, Ronaldo. É, a gente... Como no começo do mês a gente teve o sub-20, né? Dia 2 a gente fez, né? Agora nesse sábado, dia 16, a partir das 8h30, a gente está ali no ginásio Adolfo Estela, né? O pessoal pode ir chegando, a gente vai fazendo as inscrições ali, vai até as 12 horas, né? A categoria sub-17, são meninos aí nascidos em 2002 e 2003, né? A gente vai observar essas duas idades, algum 2004 que também a gente vê que se destaque, mas a gente também quer aproveitar também para o sub-15, né? Que a gente vai pôr, já foi confirmada a participação do campeonato estadual, né? Então a gente vai estar ali, os professores... O sub-17 vai ser comandado com o professor Jair Júnior, né? É, bastante competente aí, já... Bastante conhecimento, né? Já... Nosso aqui do Lagoa Vermelha, né? O Jair Júnior que comanda essa categoria, sub-17. Isso, e ficou a incumbência para ele, né? Então acho que vai estar muito bem servido, acho que todas as categorias aí estão muito bem servidas de treinadores, preparadores físicos, né? Eu acho que, no modo geral, o Lagoa Esporte Clube, assim, né? Nesse ano de 2019, assim, veio mais pessoas aí ajudar a somar. Isso aí só tem... A gente só tem a ganhar, só tem a valorizar e procurar dar mais condições aí para essa garotada aí.